As operárias daquela lá, todas daquela lá, não podem vir pra cá? Elas podem, porque tá perto, né? Mas provavelmente elas vão ficar divididas. Vamos lá. E assim ficou pronto. Nossa, que espetáculo. Tinha uns potes aqui. Está cheio de pólen. Essa é a mandaçaia. Pólen novo. Ouro-sul. Ouro-sul. E a cria. Ouro-sul? Nossa, que coisa linda. Essa é a abelha dos moçones. Essa não gruda no cabelinho. Eu queria ver a rainha. Deve ser uma puta de uma... A rainha no dia que a gente abriu ela, nossa... Naquela prática do sábio passado. Não, espetáculo esses potes desse tamanho, né? Deixa eu mudar aqui o lado. Eu vou abrir um de mel aqui, olha. Não, é pólen. Nossa, tem pólen aqui. Está criando mais potes lá embaixo. Acabou o mel. Ela estava com tanto mel da outra aula... Olha aqui, olha. É mel que é esse aqui, né? Gente, que cheiro bom, meu Deus. É branquinho, olha. Espetáculo. Ela estava coletando muito pólen. Ele está na época, né, professor? É, eu vou ter que colocar um xaropinho para ele depois, viu? Então, a gente queria um endereço daquele casal aqui. É, eu vou passar. Aquele cara também queria. E está na minha casa. Ah, tá. E qual é essa? Essa filmadora, ela não é boa de pixels. Você trabalha bem essa abelha, né? Pô, trabalha bastante. É linda mesmo. Eu acho que na sua região tem essa abelha, porque é da divisa com a Bahia, né? Olha ali os pólen. Olha ali que linda. Ah, tem. Olha lá o pólen. Olha lá o pólen. Coisa mais linda. Isso que a gente chama de cobícola. É lugar onde a gente coloca o pólen. Olha esse aqui, olha. Esse aqui está lotado de pólen, olha. É. Olha o tanto de resina. Isso é o tal do gel própolis. Isso aqui é terra. Ah, é aquela. É terra com resina, mas terra com resina. Uma trouxe um negócio avermelhado nas patas. É o que? E o pólen também. Pode ser resina ou pode ser pólen. Tem que ver como é que é. O mel é muito saboroso. É o mel de uruçu. Lá está, professor. Onde está? Nossa, o mel de uruçu. Está nesse potezinho aqui no cantinho, olha. Está aqui, está lá está no cantinho. Resina. Resina. Está na frente. Firmou tudo? Firmou. É, mas é judiação, né? Você abre e não vê a rainha, imagina. A coxinha é cheia de pólen. A coxinha é peludinha, olha. Deixa eu pegar, né? É. E aí, o que é o vermelho que ela está carregando a patinha? Resina. Qual a distância que teria da minha casa até a qual meia delas? Olha elas nascendo lá. Estão novinhas. Está aí aqui, olha. Cai aqui que está. Estão novinhas também, olha. Eu tenho. Estou, eu tenho. É a tujuba, típica do cerrado. Essa é da região também. Da região. Aqui da região. Não dá em Mato Atlântico também, essa amarelinha? Não, eles acham que é outra espécie. Está vazio aí. É parecida, mas eles acham que é outra espécie. Está vazio. Aqui, olha. Já começa a grudar. Está vazio agora. Essa que tem as mandíbulas fortes, né? Ela morde mesmo essa aqui. Ela é bem agressiva. Aí você toma um certo cuidado para tirar... Como é que é mesmo, tujuba? Tujuba. Você tem que tirar a abelha para ela voltar. Tira com cuidado. Porque ela morde forte. Forte. Aí que... Então você tira a abelha e não mata. Você tira e joga ela assim para ela... E ela pode tampar agora? Pode. Pode, pode. Vou sentar lá agora, vai andar. Passa logo. Essa aqui. Essa aí eu acho que eu não pedi a água, né? Esse é um eucalipto que vocês tiraram? É. Professor, morreu a mirim que estava aqui? Vixe, ela agarra bem essa bainha também Essa é a boca de sapo Ela entrudou o maquiagem Pescoço Essa aí dói Vem logo, passa logo Ai, deixa eu passar Tá vendo que tem uma assim Oi Oi Oi